Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador fez uma flor abrotar Olhai, 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 os lírios cresceram nos campos E o Senhor é nosso Deus Nos tem alimentado para a nossa alegria Para a nossa alegria Vem cantando com o suíço e simpatia Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Chega mais daqui, vem cantar Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador fez uma flor abrotar Olhai, 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 os lírios cresceram nos campos